Bom, meus amigos, essa questão ilustra muito bem quem é a Fundação Getúlio Vargas, né? Vamos pegar algo simples e vamos transformar em algo complexo. Às vezes, o que mais importa não é simplesmente aprender o conceito, principalmente em questões da FGV. É aprender o conceito, mas trabalhar adequadamente esse conceito dentro de um cenário mais amplo. Vejamos a questão que eu acho que vai ajudar bastante. Analise o texto a seguir. Funções técnicas. Controlam o tráfego do site, identificam os usuários e suas sessões de uso e armazenam conteúdos. Personalização. Ajustam o site de acordo com o idioma, tipo de navegador e a configuração regional de onde está o usuário. Monitoramento. Monitoramento. Acompanham e registram o comportamento do público para que seja possível medir e analisar a atividade no site. Publicidade. Permitem administrar os espaços publicitários e exibir anúncios de acordo com o perfil específico de cada usuário. E a fonte está aí. No contexto da utilização da internet e acesso a sites e páginas web, assinale o objeto principal dessas observações. Memória cache, os cookies, o firewall, o spam ou vírus. Bom, spam não é, porque spam é um e-mail. E aqui nós estamos falando de controle de tráfego e tal. Memória cache é uma memória de aceleração. E aqui não existe qualquer referência à aceleração, ao acesso mais veloz. Então veja, pegando aí funções técnicas e monitoramento, quem é que controla o tráfego do site sabendo quem é que está lá visitando aquele site? E o que ele faz durante a sua sessão de uso, que registra, monitoramento, que acompanha e registra o comportamento desse usuário durante a sua visita ao site e que ajusta as propagandas aos interesses desse site em particular. Essa é a função de um arquivo de texto chamado cookies. No conceito básico, o que a gente diz? Cookies é um arquivo de texto que registra a passagem do usuário por um determinado site, monitorando tudo o que ele faz dentro daquele site para diversas funções. Como, por exemplo, eu chego para o meu anunciante e digo, ó, eu tenho 200 mil visitantes por semana. Então eu mostro através dessas identidades. Ou fulano beltrano tem interesses diferentes. Eu tenho um site de comércio eletrônico, mas eles já visitaram esse site aqui 10, 12, 15, 20 vezes. Então eu já posso seguir o caminho da propaganda para um ou para outro, dependendo dessas preferências já armazenadas. Então os cookies têm este papel. O armazenamento de cookies hoje em dia, ele é criminoso teoricamente, mas hoje em dia é complicado. Porque se você acessa um site e aparece assim, nós usamos cookies. Se você clica lá, concordar com todos, ou então vai para o comando gerenciar, mas nem sabe quais deveria aceitar, qual rejeitar. Então, teoricamente, está sendo dada ao usuário a chance de monitorar que tipo de dado ele vai deixar naquele site. Se nós sabemos usar ou não, isso é um outro problema. Mas o que é determinado como ataque lá no capítulo segurança da informação. Tá legal? É isso. Gostou desse vídeo? Dê um like para a gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixe um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender. Tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br. Observe lá os cursos que nós temos. Inscreva-se. Bons trabalhos. E aí E aí Tchau.